Música Ao passar pela velha porteira Eu vi minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento Te abraça de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia de Zerna ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles nem me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está com uma outra hora mexer Teus morões pelos venos ruídos No solo caído Também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste rendido Lembrança me traz Porteira 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 Porteira